Oi pessoal, hoje mais um vídeo da RECA Informática, dessa vez com um fone de ouvido da satélite UAE-326. A gente está fazendo alguns vídeos de fone aí, que o pessoal pediu para colocar informações como é que funcionam os fones, o cabo, os alto-falantes, como é que funciona o suporte de cabeça, o microfone, essas questões aí. Então, esse fone aqui é um deles, que a gente está demonstrando aí, ele tem um cabo de cerca de 2 metros e 20, ele tem um controle de ajuste de volume nele, ele tem uma especificação aqui com relação aos graves dele aí. Então a gente vai demonstrar aí, ele vai abrir, tirar da caixa e vai demonstrar ele funcionando aí. Aqui a haste dele superior, ela é uma haste de metal, tá? Uma haste resistente. O cabo dele é um cabo de silicone, um cabo bem grosso ali, de silicone, ó. É uma malha, é uma malha revestida por silicone, ó. Eu não sei se esse negócio pega fogo, tá? Acho que nem pega fogo não pega, de tão bom que é aqui, ó. Então, um cabo bem resistente aí, tá? Na ponta ali a gente tem USB e tem os dois plugs aqui, ó, que vem com uma proteçãozinha aqui para não estragar ali, ó. Então, vem para o fone de ouvido e para o microfone, tá? O fone bem grandão. O microfone dele vem embutido aqui lateralmente, ó, no lateral. A regulagem da cabeça aqui, ó, é feita da seguinte forma. Tu bota na cabeça e estica ele aqui, ó, esse suporte aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, tá? Essa parte aqui é um cabinho de aço também, ó. Então, o negócio é bem resistente, praticamente indestrutível, né? Tá pagodizado aí que joga um fone bem legal, tá? Bem resistente aí. Vamos ver onde é que tá o controle de volume dele aí. O controle de volume tá aqui, ó. Ele tem um vermelho fosco aqui, ó, acetinado, né? E o cabo é só de um lado, ó. Vamos ligar ele aqui no computador aí. Ligamos o USB. O USB é basicamente para a iluminação, ó. A iluminação dele. Ah, mas ele dá para desligar a iluminação? Dá. Se tirar o cabo USB dali, desliga. Aí não tem iluminação. Senão, ele vai ficar ligado sempre. Fica na cor azul, amarelo, vermelho. E assim vai trocando a cor ali. Vamos reduzir a luz ali para demonstrar a luz dele e a iluminação dele. Mais fácil. Agora a gente vai ligar ele para testar o toque da música aqui. Vamos tocar uma música aí. Primeiro vamos tocar no Lodge, né? Lodge tem as caixas de som ali. Agora vamos tocar no Lodge. No fone. O volume reduz o volume. Aumenta o volume. A luz não muda de acordo com a música, tá? A luz vai mudando sozinha ali. Vou colocar aqui na cabeça para experimentar. O som dele é bem nítido, tá? O grave é bem destacado. Ele é um pouco grande, assim. A gente sentiu um pouquinho grande na cabeça aqui. Mas ele é bem confortável. Tá? É um fone bem grande. Tá? Bem resistente. Ó. Pode dobrar ele bem. Tá? Vem aqui em satélite em cima dele, ó. Também. Tá? Então aí, esse é o fone Ae326 da satélite. Tá? Fone para quem joga aí. Fone bem legal. Preço bem acessível aí. E quem gostou do vídeo, dá um like lá. E se inscreve na descrição aí. Se quiser alguma dúvida, alguma coisa aí. Que a gente pode esclarecer aí. E se inscreve no canal. Tá? Para poder ter acesso a mais vídeos aí. Então, era isso aí. Tchau.